Teremos agora a apresentação do Sr. Paulo Camilo Vargas Pena, Vice-Presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da AES Eletropaulo. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu vou ter que buscar um enorme poder de síntese, que eu não tenho para conseguir me encaixar no período de tempo que foi colocado. Acho que como último, eu vou ter uma certa benevolência dos senhores, e então agradecer a esse convite. Bom, dizer que, talvez me apoiando um pouco no que a Marcela acabou de dizer, o Peter Drucker dizia que o que não se mede, o que não se gerencia, o que não se mede não se administra. Eu diria que o que não se mede, estendendo talvez um pouco essa assertiva, não se valoriza. E talvez tenha sido efetivamente a razão que levou à criação do GRI. Talvez mais do que os acidentes de Boupol e do Exxon Valdez, que trouxeram à tona esse impacto ambiental e o sacrifício enorme de vidas humanas, nos anos 80, fez com que houvesse uma mobilização em torno de uma organização articulada com os diversos setores, por adesão voluntária, na direção da informação transparente e da promoção da sustentabilidade. Talvez também tenha sido essa a inspiração que nos fez, já em 2006, lançarmos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade inspirado no GRI. Naquele momento, nós já tínhamos superado as premissas da Escola de Michigan, que dizia que a contribuição social das empresas se dava com o lucro e com o pagamento desse correspondente imposto em cima desse lucro, para que o Estado desempenhasse essa função. Mas também, se a gente tinha essa superação, não tínhamos naquele momento uma independência para alinhar essas ações de promoção social aos nossos negócios. Isso fez com que houvesse também um processo evolutivo que nos trouxesse o desenvolvimento social e a defesa do meio ambiente muito alinhado ao que se faz, ao formato, ao modelo de negócio das diversas companhias. Bom, nós, então, em 2006, nós fizemos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade para as companhias ASSUL, que é uma companhia de distribuição de energia nossa no Rio Grande do Sul, e a AS Eletropaulo, que é uma grande distribuidora que faz a distribuição para 24 cidades da Grande São Paulo. Posteriormente, em 2007, nós estendemos esse nosso relatório para Uruguaiana e Tietê. Uruguaiana é uma termoelétrica a gás, na cidade uruguaiana, na fronteira com o Uruguai, e a Tietê é a nossa geradora de energia elétrica. Esse nosso relatório foi baseado não só no GRI, mas também, eu tenho que colar porque o nome é incrivelmente longo, também na contabilidade, no manual de contabilidade do setor elétrico, capítulo relatório de responsabilidades socioambientais, econômico-financeiros das empresas de energia elétrica. Esse aí é um relatório da ANEL, que nos impôs um grande aprendizado. Em primeiro lugar, o GRI tinha naquele momento, a gente fazia gestão de cerca de 120 indicadores, e esse manual da ANEL nos impunha o desenvolvimento de 500 indicadores. O aprendizado veio na medida em que a gente tinha essa informação dentro de casa, e nos fez agrupar essas informações, identificar quais eram os atores que operavam essas informações. Posteriormente, em 2008, a ANEL determinou que, além da remessa dessas informações, nós também obtivéssemos dos conselhos de administração fiscal das empresas a aprovação desses relatórios. E isso foi absolutamente complexo, na medida em que o nosso conselho é um conselho extremamente atuante, e ele se reúne mensalmente, e nos impôs, não só para aprovar essas premissas, que a gente mostrasse como se chegava a essas premissas, qual era o processo de avaliação de cada uma dessas premissas. Esse também foi um aprendizado dolorido, sofrido, mas que trouxe enormes ganhos, na medida em que nós, internamente, elaboramos, para cumprir essa determinação da agência, a elaboração de um manual de premissa para os indicadores da ANEL. Bom, em 2000, nós fizemos o nosso primeiro painel de diálogo, uma escuta de vários stakeholders, nós reunimos stakeholders diferentes, clientes, fornecedores, público interno, numa mesma sala, para ouvir deles quais eram as mensagens, quais eram as expectativas que eles tinham a respeito de uma companhia de energia elétrica. Bom, o primeiro aprendizado é de que não é nem um pouco saudável você reunir esses múltiplos stakeholders numa mesma sala. E nós tivemos esse aprendizado, e foi um aprendizado que iniciou um processo de engajamento importante dentro da companhia, que acabou fazendo com que, em 2010, nós começamos a desenvolver, liderado pela alta direção da companhia, presidente, vice-presidente e mais de 100 colaboradores, a nossa plataforma de sustentabilidade, que nasceu a partir de uma pergunta, como nós podemos contribuir com o desenvolvimento sustentável do nosso país? Essa pergunta já denunciava o amadurecimento da companhia, na medida em que a gente via, na Europa e nos Estados Unidos, o desenvolvimento do alinhamento dos nossos negócios, o alinhamento dos negócios da companhia, com a promoção do desenvolvimento socioambiental. Então, tínhamos ali a Nestlé preocupada com a questão da nutrição, já tínhamos a Microsoft desenvolvendo projetos de inclusão digital, já tínhamos a Renault e a Peugeot trabalhando em mobilidade, sem nenhum tipo de pseudo-pudor em estar trabalhando em algo que fosse tão próximo à sua atividade. Eu acho que é dessa maneira, e hoje a gente tem convicção de que é dessa maneira que a gente torna perene as nossas atividades com essa contribuição do desenvolvimento socioambiental. Mas, voltando à cocriação, essa foi uma plataforma que foi, então, desenvolvida a partir do envolvimento da autodireção e de mais de 100 funcionários da companhia. E aí, desta vez, nós convidamos os nossos diversos stakeholders, naturalmente em salas diferentes, para que trouxessem essa mensagem, essa informação dessas expectativas que existiam. Bom, o que a gente verificou naquele momento é que não tínhamos uma consistência ainda, por não termos uma governança, uma política de sustentabilidade, de um relatório de sustentabilidade consistente, para que pudéssemos trazer algo, conectando as diversas áreas da companhia. Então, o nosso relatório foi muito um informativo estanque com a área econômica financeira, com a área operacional, com a área ambiental, com a área de desenvolvimento social. Bom, a nossa história continua quando... Essa aí é, basicamente, a materialidade dessa discussão da plataforma de sustentabilidade, com os diversos públicos que identificavam quais os temas em sustentabilidade eram, efetivamente, os mais importantes. E, a partir daí, nós estabelecemos a nossa plataforma de sustentabilidade com esses cinco diferentes temas para o Grupo AES Brasil. Naturalmente, que a geração de energia sustentável não se aplica às distribuidoras, mas esse é o quadro geral dos temas da nossa plataforma. Em 2011, nós continuamos avançando, incorporando a esses temas os nossos 38 compromissos, há épocas que implementavam ou que faziam ser efetivo e tornar concreto essa nossa plataforma. O importante foi que nós começamos a trazer para dentro das companhias a estratégia de sustentabilidade de cada uma delas e trouxemos, então, uma avaliação desses mesmos stakeholders de qual era a nossa situação em cada uma desses 38 compromissos. Muito bem. Talvez tenha sido, em 2012, o grande avanço e talvez um divisor de águas para a companhia. Nós tínhamos já uma plataforma de sustentabilidade bastante robusta e, naquele momento, se estabelecia um novo planejamento estratégico da companhia para 2012 e 2016. Naquele momento, nós decidimos incorporar a plataforma de sustentabilidade com o nosso planejamento estratégico. Nós inovamos e denominamos o nosso planejamento estratégico, que até hoje persiste dessa maneira, como o nosso planejamento estratégico sustentável, integrando as diversas áreas. Mais do que isso, naquele momento, a gente recebeu um desafio do presidente, e desafio do presidente, é a ordem, né, Hércio, de que a gente deveria fazer o lançamento da nossa plataforma de sustentabilidade junto com o relatório de resultados financeiros da companhia. Ou seja, nós tivemos uma informação em novembro, uma redução, Marcela, de 60 dias no nosso prazo. O manual da ANEL era até 30 de abril e o relatório e os nossos resultados eram apresentados no final de fevereiro. Então, nós tivemos que encurtar esse prazo significativamente, mas foi uma sinalização extremamente importante para o mercado e para a sociedade como um todo, essa união, esse momento único de se trazer essa informação. Isso talvez não tenha sido também algo que não tivesse sido percebido na companhia, porque naquele momento nós já nos reunimos com a Natura e com a BNDES na construção do que hoje existe, o relatório integrado. Mas voltando a 2012, esse relatório de sustentabilidade foi divulgado no mesmo dia e teve, dos nossos resultados, e teve então uma repercussão grande e significativa. Essa política de engasamento da companhia que persiste, a partir de 2013, nós começamos a fazer ela no engajamento online. Nós tínhamos muita informação dentro de casa. A gente já tinha informação a partir do atendimento de lojas, nós já tínhamos informação a partir do call center, nós já tínhamos informação a partir do desempenho nosso em órgãos de defesa do consumidor, mas ainda assim nós trouxemos a política de engajamento para a mesa num período anual, que necessariamente não precisa de ser cumprido, mas consideramos que fosse importante uma experiência de engajamento online para mantermos a rota e fazermos a correção de rumos em função dessa percepção dos nossos públicos. Quando chega em 2014, nós temos agora um momento absolutamente desafiador para a nossa companhia. Como eu disse, em 2012, juntamente com duas outras empresas, Natura e BNDES, a gente se incorporou no esforço mundial, liderado pelo príncipe de Gales, na construção de que hoje é conhecido o Conselho Internacional de Relato Integrado. A busca objetiva disso é fazer uma informação concisa ao longo do tempo da geração de valor. Quer dizer, quais são os capitais que a gente tem hoje? Hoje nós temos identificado seis ou mais capitais. Como é que esses capitais, que são reservas de valores, entram dentro de um processamento da companhia, a partir do seu próprio modelo de negócio, e como é que ele gera valor? É esse relato integrado que nós estamos nos inspirando para construir o GRI4, que é o novo modelo que estamos implantando na companhia a partir desse ano. A gente já adiantou algumas etapas importantes, na medida em que, desde 2012, a gente já tem a KPMG assegurando o nosso processo e assegurando, inclusive, para o nosso Conselho de Administração, as informações que são ofertadas a partir do relatório de sustentabilidade. Agora, a ideia é de que a gente, com essas novas premissas e com questões momentosas como transparência, ética, um novo foco em emissões de energia que o GRI4 vem trazer, a gente modernize ainda mais, de uma forma concisa, essas informações do nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental. Eu dizia há pouco, agora, para o Ariel, que a gente teve essa informação concisa, já é algo presente nos nossos relatórios. Em 2011, o nosso relatório beirava em torno de 130 páginas. Em 2013, nós já tivemos uma redução significativa para cerca de 60 páginas. E, com o relato integrado, a gente acredita que nós vamos ter, sem perder qualidade, incorporando as ferramentas de internet e, de uma maneira, das formas modernas de comunicação, a gente vai conseguir trazer para o nosso stakeholder toda a informação de maneira bastante ostensiva para que ele busque aquilo que, efetivamente, ele se interessa. Talvez essa seja também um modelo de comunicação que o relato integrado traz com grande competência. Bom, basicamente, são essas as ideias que eu queria trazer e fico à disposição dos senhores para conversar um pouco mais a respeito dos itens. Obrigado. 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 Obrigado.